E eu estou aqui na Maclucer Empreendimentos, que está abrindo hoje o decorado do Nexus Residence. Vamos conhecer comigo? Vamos lá! Gente, a decoração, eu sempre falo, é muito linda, eles investem muito, mas é legal porque dá noção de espaço. Olha aqui essa sala de jantar, vou até sentar aqui, ó, que chique, não é? E é legal essa proposta que eles colocam aqui a parte do banco e você também pode pôr as cadeiras, é tudo muito despojado. Hoje, na verdade, na decoração, tudo pode, né? Vai aí do seu gosto. E aqui também, a sala é integrada aqui com a cozinha. Logicamente que, assim, muita coisa foi uma proposta da decoradora, né? Cada um vai fazer no seu apartamento a decoração e tem essa proposta também. Se você quiser, você integra aqui a sacada, que é muito legal. Você fica com todo esse espaço. E se você não quiser ter a sua lavanderia, tem uma lavanderia coletiva. Aqui tá escondidinho, vou mostrar aqui, ó. Aqui tem o tanque e a máquina. E olha que legal essa sacada da decoradora, né? Ó, fechou aqui, ninguém tá vendo? Ficou tudo lindo, maravilhoso. Vamos continuar aqui conhecendo. Nexus Residence. Aqui um banheiro. São dois banheiros, dois dormitórios, sendo um suíte. Aqui a proposta do quarto também do menino, né? E aqui a suíte. Olha que linda. Olha nós lá no espelho. Oi! Olha a suíte. Que bacana. Aqui é um guarda-roupa. Tudo muito moderno, né? Olha. E agora eu vou estar falando com o Ricardo e a Célia, que são os proprietários da Mark Lusser. E também com a Silvia, que é a gerente comercial. Contar um pouquinho mais aí dos detalhes pra você. Nexus Residence. Nexus Residence. Agora, com o decorado que você tem que vir e visitar. Endereço aqui na telinha. Que bom, né, Ricardo? Mais um empreendimento, Nexus. E vindo aí com um diferencial na metragem, né? Que vai de 57 a 61. Você estava me explicando aqui os diferenciais. Parabéns aí. Desejo sucesso. Obrigado, Solange. Bom dia a todos aí. Obrigado pela visita tua aqui. Expor o nosso produto aqui. A gente está muito feliz. A gente acertou bastante na planta. O apartamento decorado ficou muito bonito. As arquitetas, as decoradoras estão de parabéns aí. A diferença, né? São três metragens. É isso? E diferencia um pouquinho só? Sim. O que que diferencia? É, os apartamentos todos são com dois dormitórios. O de 61, ele tem um pouco a sala um pouco mais ampla. E o de 59, 57, ele tem, ele reduz um pouco na sala, mas ele ganha bastante armário na suíte. Então, todos os apartamentos são muito bons. São, pra quem está começando a família aí, é nota 10. E a abertura hoje do decorado, não é? Que é o que eu sempre digo, é outra coisa você entrar no decorado. Você realmente ali tem essa experiência. Não, com certeza. A gente já faz uns 15, 20 dias que está divulgando o produto. Já tem as imagens dele na internet. E hoje estamos abrindo o decorado. E não tem como substituir o decorado. O decorado a gente consegue tamanho real, ver todos os espaços, tudo que cabe. As decoradoras são felizes no colocar todos os móveis e... E pensar nos detalhes. Dividir cada ambiente, assim, de forma que chega perto da perfeição. A Silvia aqui é ao meu lado. O pessoal já está vindo aqui para o plantão. E, como eu sempre falo, é uma experiência única, né? Você está dentro de um decorado, vivenciando. E vocês são muito felizes no decorado aí, as profissionais, né? Ah, sim. Para nós é uma ótima experiência, né? A gente começou a falar do produto aí no mês passado. E hoje é um dia que todos os clientes esperam. Que é realmente conhecer o nosso decorado. E, realmente, nossas profissionais, elas capricham e fazem um trabalho, assim, fenomenal. Vamos contar um pouquinho para o pessoal o que é o Nexus. O Nexus é um projeto exclusivo. Então, são apenas 58 unidades. Então, quem morar aqui vai ter uma exclusividade. O nome é a Torre, né? Torre única. E a gente trabalha bastante com a conexão, né? Por isso que é o Nexus. Então, ele é um empreendimento bem, eu digo que, moderno, né? Para atender aí as pessoas modernas. A gente vem com diferenciais aqui no nosso projeto. Que, além da exclusividade, a gente vem com a lavanderia compartilhada. Então, hoje, o cliente, se ele optar por não ter uma máquina de lavar um tanque no apartamento dele, e quiser ampliar a sacada, ele tem uma lavanderia compartilhada no prédio. Temos um solário também, que é lindo, maravilhoso. Então, vai ter vista para a serra. Todos os moradores vão ter essa vista, vão ver o pôr do sol. A gente focou nos diferenciais. Em ser um projeto único, de ter esses diferenciais. A nossa localização é ótima, né? É no Torre São José, bem no alto. Então, nós estamos perto de todas as rodovias, né? Parque da cidade, Parque Linear, Parque do Engordadouro. Então, ele tem tudo aqui perto, mas num projeto diferenciado, exclusivo. E nós estamos aqui, literalmente, na cozinha do Nexus Residência. O que nós vamos cozinhar hoje, Célia? É brincadeira aqui, né? Nossa, está tão bonito o decorado, estou encantada. Gostoso, né? E hoje, é bem isso, né? A gente recebe as pessoas em casa e é cozinha junto. E aqui é uma cozinha que é um lugar gourmet ao mesmo tempo, né? Então, fica muito agradável isso. Quer coisa mais gostosa? Morar aqui, ficar com todos os nossos amigos. E quantas pessoas cabem, né? É bacana a proposta integrada, né? Aqui tem a varanda, aqui tem a sala, tem a sala de jantar. Então, assim, a pessoa escolhe onde ela quer ficar. E vocês, assim, sempre com essa preocupação, trazendo, assim, essa possibilidade, metragens diferentes, diferenciais, a vista maravilhosa que vai ter, esse solário. Enfim, tem muitos diferenciais o Nexus, né? Tem bastante diferencial. E cada empreendimento nosso tem sempre um diferencial a mais. A gente sempre vai aumentando e dependendo da necessidade. A localidade desse daqui é maravilhosa, realmente. É um pôr do sol que a gente vai poder estar vendo quase todos os dias. Só quando estiver nublado, que não dá. E também vai ter a lavanderia integrada, né? Que isso é muito bacana, quando você tem muita roupa para lavar. Porque tem a lavanderia local. Que dá, que eu estava vendo aqui o armário, que abre, dá para estender a roupa. E nem a gente fica vendo que está a roupa pendurada. Que é a coisa mais gostosa que isso. É o que a gente gosta. Bem escondidinho, né? Eu detesto ficar no apartamento e a roupa pendurada. Eu não gosto. Então, somos nós, mulheres, que somos assim. E é essa mesmo a ideia, né? É facilitar cada vez mais para as famílias um espaço bacana. E onde você tem tudo o que você precisa, né? É, hoje em dia é mais isso, né? As pessoas trabalham, não ficam muito dentro de casa. E a hora que você está, dá para você estar com os amigos, você está bem acomodada, né? E a Mark Lusser, empreendimentos, tem mais de 25 anos aí da família. Tem essa referência tradicional na cidade de Jundiaí. Selo de qualidade, não é, Célia? Que é legal a gente falar também. E sempre é o que eu digo, nós temos que prestigiar os jundiaenses, não é? Isso mesmo. E nesse mês da mulher, falar também que a Mark Lusser é uma empresa que tem bastante mulher trabalhando. Temos bastante engenheira, pessoal, mulheres na obra. Eu acho que isso é muito bom, essa mistura de mulher com homem, que faz mais qualidade no nosso empreendimento. Traz muito mais qualidade. É o que a gente estava conversando naquele dia que nós nos reunimos. Então, a mulher cada vez mais ganhando o seu espaço, como você disse. Na obra ali, engenheira também, dando essa oportunidade. Então, vocês também têm esse olhar, né? E nós falamos lá entre nós que lugar de mulher é na obra também. Também, é isso aí. Então, venha conhecer o decorado Nexus Residência aqui da Mark Lusser Empreendimentos. Está lindíssimo, não perca essa oportunidade. Obrigada e sucesso sempre. Obrigada a vocês. Sucesso para todos nós. E olha que bacana, a Célia estava falando, né? Que nós estamos no mês da mulher. Na verdade, todos os dias é o dia da mulher. E a Caroline aqui é engenheira. Começou na Mark Lusser. Que bacana, né? E assim, é saber que a mulher pode atuar em todas as áreas. Como que foi para você esse desafio na área? Que eu acho que na faculdade tinha poucos engenheiros quando você fez? Sim. Comecei como estagiária na Mark Lusser. Aí fui para o setor de pós-vendas. Virei coordenadora de assistência técnica. E agora estou aí cuidando das obras da Mark Lusser. Atuando no canteiro de obras. E tenho uma equipe também feminina de estagiárias. A Mark Lusser dá bastante oportunidade, realmente, para as mulheres. A Mark Lusser dá bastante oportunidade, realmente, para as mulheres.